Pivete é sal, olha a escuma de passar no mal do ilegal Hoje tem já só ganho canal, tá levando em portal Já resgata o Manaus, vai pela sombra Vem tá andando com Deus, nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lombra Vejozinho, titãzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande, com a dragão na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mundo Tão na fé num submundo, vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, o elemento é um passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaturas Futa-se de alma, mistura Mano na praia, meu, assim a vida é dura Tá gerando sua vida e nada o clima muda Vai passar na frente e...